Coragem, experiência, realização. Começa agora o programa de Eduardo Paes. É 25! Eu quero agradecer a todos que me honraram com a confiança do voto no primeiro turno. Durante toda a campanha, eu fui alvo de desespero dos meus adversários políticos. Esses ataques contra mim têm sido constantes. A minha honra e a minha gestão. Tentaram até me associar a esquemas de corrupção. Mas nada foi comprovado na justiça. Eu não sou réu em nenhum processo criminal. Agora, as baixarias contra mim aumentaram. Mas você vai me ver sempre de cabeça erguida. Eu nunca roubei nem fiz parte de qualquer esquema. Eu trabalho muito e procuro andar corretamente. Eu respeito as minhas convicções, a minha família e a população. A quem sempre eu tive a honra de servir. É 25! Eu sou Eduardo Paes, porque Eduardo gosta do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes é um cara sério, trabalhador. E ele trabalha com honestidade, disciplina. É uma pessoa de bom coração, homem trabalhador, fiel ao povo do Rio de Janeiro. É um homem muito dinâmico, com muita visão e correto, honesto. Eduardo Paes é apaixonado pelo Rio. Ele sempre fez, faz e sempre vai fazer pelo Rio, que ele tanto ama. Quem mora na capital lembra o quanto eu trabalhei para melhorar a vida das pessoas. Mas quando alguém sem experiência chegou na prefeitura do Rio, depois de mim, a situação mudou. E foi para pior. As contas públicas vão mal, a saúde básica já não é mais a mesma. E os servidores, que na minha gestão recebiam até 14º salário, hoje coem o risco de não ter nem o 13º no fim do ano. Por isso cabe a pergunta. Afinal, quem é o outro candidato a governador? O que ele já fez? Qual é a sua experiência em gestão? Em quase 25 anos de vida pública, Eduardo Paes foi subprefeito aos 23 anos de idade e prefeito do Rio por dois mandatos. Já o outro candidato nunca foi gestor público. Eduardo Paes enfrentou e venceu com coragem duas grandes crises que afetaram o país. Já o outro candidato, quando teve chance de enfrentar o crime, recuou diante de ameaças. Eles conseguiram me intimidar. E isso me fere profundamente. Eles me intimidaram e eu tive que trocar de área para preservar a minha vida. Essa fala poderia ser de uma pessoa comum diante de uma ameaça. Mas foi dita por um juiz federal encarregado de combater o crime no Espírito Santo. Fraquejou e pediu transferência para uma vara fiscal no Rio. E agora que é candidato a governador do Rio, promete enfrentar os criminosos. Dá para confiar nele? Nosso Estado precisa de alguém com coragem, experiência e capacidade de realização. Porque não é hora de correr riscos, é hora de governar bem. Eu nunca fraquejei nem fugi diante das dificuldades. No meu governo, a segurança pública vai ser comandada por mim. Com pulso firme e apoio das Forças Armadas. Para que você tenha mais paz e mais tranquilidade. Eu vou implantar em todo o Estado centros de operações policiais. Os COPs, unindo as polícias civil e militar. Cada COP terá núcleos de vigilância, investigação e inteligência para prevenir que as ações levem a tiroteios e vitimizem inocentes e policiais. Também vou criar a Força da Paz. Uma força-tarefa com policiais e fiscais da Receita e da Secretaria de Fazenda, para que a gente possa desmontar as facções e asfixiar as fontes que financiam o crime organizado. E vou priorizar a transparência e o combate à corrupção no Estado. Eduardo vai colocar as contas do governo em ordem, cobrando dívidas dos grandes sonegadores e cortando privilégios e gastos desnecessários. Vai criar, já nos primeiros dias de governo, a Secretaria de Integridade Pública, para fiscalizar e combater o mau uso do dinheiro público. E com o programa Olho Vivo, Eduardo vai implantar o Disque Denúncia de Corrupção, uma linha direta para o cidadão apontar quem comete desvios na administração estadual. Eduardo também vai implantar o teste de integridade para flagrar e punir os maus servidores que aceitam o suborno. Com mais transparência e fiscalização, todos os recursos vão ser direcionados para o que é mais importante, saúde, segurança e educação. Para isso eu peço o seu voto no 25. É povo, o homem do povo. E o povo é com a gente. Eduardo não tem medo de pobre, ele não tem medo de povão, ele é povo como a gente. Eduardo Paes, governador. Com a força que o Rio precisa.